E durante este evento sobre o Enem, o ministro da Educação falou também sobre outros programas que estão em andamento. As inscrições do Enem e do Pronatec estão acontecendo para começar as aulas 1º de maio. São 2 milhões de vagas, 2 milhões, 25% a mais do que o ano passado. E os trabalhadores que quiserem vão ter que procurar as redes para se inscreverem. Então, eu estou pedindo para dar espaço para falar do Pronatec. Nós temos o E-Pronatec, Pronatec à distância esse ano, com uma tecnologia extremamente avançada. Temos o Pronatec EJA para educação de jovens e adultos, quer dizer, ensino técnico, ensino de jovens e adultos. Temos várias inovações, vamos fazer acompanhamento de egressos, enfim.